Eles não nos educaram. Ela não se educou. Não educamos a comunidade. Ele não educou o suelo. Ele não educou sua equipe. Eles não educaram seus filhos. Ela não educou seus colegas. Não educamos o público. Ele não educou seus funcionários. Eles não educaram sua equipe. Ela não educou seus alunos. Não educamos a juventude. Ele não te educou sobre segurança. Eles não educaram. Ela não educou sua família. Não educaram nossas mentes. Ele não educaram seus alunos. Ele não educou seu alunos. Ele não educou seu alunos. Ele não educou seu alunos. Eles não educaram seu alunos. Ele não educou seu alunos. Eles não educaram sua cultura. Ele não educou seu alunos. Não educaram seus alunos. Ele não educou a equipe.